Nisso, o tesouro já é muito mais. Diziam muito. Há ali um rechão, nós chamamos de rechão do salgueiro, que havia um pote de ouro enterrado, com a roda do carro, das vacas, no caso, que passava por cima, que subia, mas nunca ninguém o encontrou. Também já está. Quer dizer, que nós saibamos, ninguém o encontrou. Agora. Pronto, e diziam que havia uns, um tipo como um lago, lá em cima, no montador. Ah, perto daquela barra. Então diziam que uma vez que desaparecerá uma, nós dizemos aqui, uma junta de vacas e o carro. As vacas e o carro carregado de centelho, de mexe, como nós dizemos aqui. E eu apoburei, uma pessoa que ia chamar as vacas. Então diziam que tinham que ter um olho do mar. Porque depois que apareceram molhos de palha, no mar. E este tal espécie de lago, existe. Claro, se lá se afundou algo ou não. Contava-me a minha mãe, porque a minha mãe, a barneira dela era aqui na vila, e a branda era lá. Os morredos das vacas que sentavam, se calhar, sentavam-se, muita gente, com os animais, um monte. E cantavam nas varas do carro sacas, umas às outras, para eles chegavam ao fundo do bolo, do tal, do lago. Sim, sim, quando era para o bolo. A vara que nunca lhe batera no fio. Cantavam-se calhar, um, cinco ou seis paus, uns aos outros, e a vara que nunca lhe batera no fio. Eu, por acaso, não sou uma beira gelada, nem há muito tempo. Eu, por acaso, não sou uma beira gelada, nem há muito tempo.